E é então gente, hoje eu vim trazer uma make pra você usar no verão, pra usar nesse calor infernal Então eu vim trazer uma make simples e rápida pra você fazer nesse verão, nesse calor Então eu começo contornando as minhas sobrancelhas, eu tô com sério problema porque a minha sobrancelha não tá ficando certa Ela tem os cabelos bem crespinhos, então é mais difícil de ficar no lugar Por isso que tem, as vezes fica uma aparência meio que mal feita, mas não, é por causa dos fios mesmo Vou começar usando um primer, é super importante você usar um primer Se sua pele for muito seca, um hidratante, alguma coisa pra que a maquiagem fixe Porque nesse calor, a maquiagem sai muito fácil Vou usar essa base, que é uma base não muito boa Eu não recomendo usar essa base pra você usar no calor, porque ela derrete muito fácil Esqueci a marca da base, mas é da Mia Make Ela não é uma base tão boa, mas eu usei aí porque era noite E também eu não ia usar uma base tão boa, só pra demonstrar pra vocês Então você pode usar uma base com a melhor fixação e que seja mais mate Já que essa é uma base que eu achei oleosa Que é a base da Mia Make Eu amei, ela é uma base super baratinha Pra o preço dela, ela é uma base ótima Mas se você tiver uma melhorzinha, é melhor usar uma base melhor nesse calor Ela é um pouquinho oleosa Agora eu vou pro corretivo, eu misturei com a base da Ruby Rose O corretivo, até porque eu não tenho muita olheira Eu só uso o corretivo ou alguma base de uma cor mais clara que meu tom de pele Pra fazer uma iluminação na minha pele Então eu não uso muito corretivo Eu uso a base misturada, uma base mais clara que minha pele E já adianta E agora eu vou passar o pó É importante você passar o pó por todo o rosto Principalmente nesse calor, pra selar toda aquela base Base selada não transfere muito E fica mais fácil de não sair ela e de ficar mais sequinha Vou fazer o contorno com essa sombra Essa é a sombra da Playboy Uma sombra vermelha, já que eu não consigo fazer contorno Não acho nada mais escuro pra fazer contorno pra minha pele Vou usar também Esse blush, é um blush bem escuro, bem marrom mesmo Pra passar ali no meu côncavo Vamos pros olhos agora Passei no meu côncavo, ele é do tom da minha pele Não saiu muito, eu sei que ia sair Mas não, não saiu Ele é um blush E agora eu venho com o que eu passei nas bochechas O vermelhinho O vinho E passo ali no meu côncavo No canto externo, também da pálpebra Até o meio da pálpebra Onde vocês estão vendo aí Vou passando, vou esfumando A maquiagem é muito simples É só esfumar, esfumar, esfumar Até ver que não tá nada marcado Logo em seguida eu passei uma base Aqui é uma base meio rosada Meio beige, sabe? Eu não mostrei aí, mas é uma base da Belly Angel Meio rosada E passei ali no canto interno Do olho na pálpebra Logo em seguida eu vou fazer um delineado Que é opcional, mas eu amo o delineado Fiz um delineado bem pequenininho Bem curtinho e bem fininho Logo em seguida na linha d'água Embaixo do olho Eu esfumo com a sombra vermelha Bem de levinho pra não ficar nada muito marcado Nada muito pá Que é uma make bem simples Logo em seguida eu venho com A máscara de cílios Essa máscara de cílios é Da Toque de Natureza E logo em seguida venho com cílios Que é opcional Se você for usar cílios Você usa Se você não quiser usar cílios Você só usa uma máscara de cílios Mas como eu sou viciada em cílios Eu sempre tô usando cílios pra tudo Se eu for me maquiar Pra sair pra algum lugar bem arrumada Eu tô usando cílios Passei o blush Agora eu tô passando o iluminador O blush que eu usei foi da Playboy também Iluminador é da SP Colors Usei esse batom da Belle Angel Já que eu não tô usando nenhum batom colorido Usei esse batom vermelho Que é difícil de pegar a pigmentação Mas ele é um batom lindo Você esfrega, esfrega Mas uma hora ele sai a cor Ele é um batom baratinho E eu quis usar pra diferenciar Porque eu só uso nude, nude, nude E o resultado foi esse Uma maquiagem bem fácil Pra você fazer nesse verão Eu super, super amei Bem rápida, fácil e prática E o resultado bem naturalzinho Eu amei Espero que tenha gostado Deixa o like, se inscreva E até o próximo vídeo